Eu acho que uma das coisas mais importantes de se saber antes de mudar para outro lugar é como que é a região, o que é que tem lá. Então eu tô fazendo vários vídeos aqui no canal falando um pouco sobre cada região de São Paulo pra ajudar todo mundo que tá querendo se mudar pra cá e não ter ideia de qual bairro escolher pra morar. E hoje a gente vai falar do centro. Fala galera, beleza? Meu nome é Jéssica e esse é o Partiu SP. Aqui a gente dá dicas pra quem quer se mudar pra São Paulo e fala de outras coisas, restaurantes e outras coisas que são úteis também pra quem não mora aqui. São Paulo é muito grande, então nem sempre você vai conseguir escolher o melhor lugar pra morar, não sabe onde é os escritórios, onde que são as faculdades e onde são as coisas principais pra você se locomover. Como eu já falei no outro vídeo que tem sobre a Zona Leste, São Paulo é dividido em cinco regiões, né? Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul e o Centro. Sendo o centro a menor de todas essas regiões. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso agradecer os meus amigos Mari e Edu, que me deram mais uma vez uma mega consultoria sobre São Paulo pra eu poder fazer esse vídeo aqui super completo pra vocês. O centro, apesar de ser bem pequeno em relação às outras regiões de São Paulo, também pode ser dividido em duas partes. Porque tem uma região que é um pouco mais underground, que é um pouco mais hostil de andar, e uma região que é mais tranquila. Uma dessas regiões que não é tão de boa, por exemplo, é a Sé. A Sé é onde tem a Catedral da Sé, que é uma igreja muito bonita, e também é onde tem o Marco Zero de São Paulo, que marca o ponto central da cidade em relação a tudo. Só que, infelizmente, essa região é muito perigosa. A primeira vez, na real, que eu fui lá, tem uns oito anos atrás, que eu até já postei uma foto no meu Instagram dessa época que eu tirei lá da igreja e tal, e é uma igreja muito bonita, realmente é um lugar legal. Pra isso aqui, infelizmente, é muito perigoso. A última vez que eu voltei lá, o meu amigo foi assaltado, tipo, na porta do metrô. É muito perigoso mesmo. Não é tranquilo andar ali de dia, ainda mais à noite. Impossível. E aí, os outros bairros do centro, que são por ali, perto da Sé, também são um pouquinho mais perigosos, né? Então, conforme você vai se afastando dessa região, vai ficando mais tranquilo. Quanto mais próximo você estiver, vai ficando menos tranquilo. Mas, pra compensar, é uma região que o aluguel é muito barato. Eu encontrei apartamento lá por R$900. E ainda ali, perto da Sé, do Centro Histórico de São Paulo, tem várias coisas muito legais, tipo, o Mercado Municipal, a 25 de Março. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando de uma das lojas lá da 25 que você consegue comprar online no Brasil inteiro e tem muito utensílio doméstico barato. Outra coisa muito legal que tem ali, próximo a essa região, é o Farol Santander, que é um arranha-céu, que tem 35 andares e que vale muito a visita. É muito maneiro. Eu já fui lá várias vezes antes de tudo que está acontecendo agora. E, cara, lá tem muito lugar legal pra visitar. Só que tem que ir sempre com muita atividade, sempre prestando muita atenção, de preferência com bastante gente. Andando... Nem todos os lugares dá pra ir de carro, tá? Mas os lugares que der pra você ir de carro, eu priorizaria ir de carro, porque eu acho que é menos pior do que andar. Porque andar, realmente, às vezes, pode ser meio perigoso. E tem mais um bairro ali na região do centro que é muito famoso e todo mundo conhece, que é o bairro da Liberdade. Todos os turistas amam e, realmente, é um lugar muito legal pra visitar. Lá tem vários restaurantes, lojas, mercados, tudo bem relacionado à cultura oriental. Então, você encontra ingredientes diferentes, refrigerantes importados, chocolates que você não encontra em qualquer lugar. Vale muito a visita. Só que, final de semana, fica lotado. Fica muito cheio, muito cheio. Sempre tá cheio, gente. Nunca vi aquilo lá vazio. Eu recomendo ir na sexta, se você puder, porque você vai conseguir conhecer todas as coisas e vai estar mais tranquilo até pra ir nos restaurantes. Mas, no final de semana, tem uma feria de rua que é super legal, mas aí fica cheio. Mas, vale a pena também ir e enfrentar ali a multidão, porque é um passeio muito diferente. E lá na Liberdade já é um pouco mais tranquilo do que a região da Sé, mas também não é 100% ainda. Eu encontrei apartamentos lá por volta de R$1.700. Outro bairro que muita gente escolhe pra morar aqui em São Paulo é Santa Cecília. Rola até um hype sobre esse bairro. Eles já saíram na capa da Veja São Paulo, sobre chão de taco, samambaia e rede no apartamento. Estereótipo de Santa Cecília, né? Mas é uma região que tem realmente um custo-benefício legal. É próximo do centro. E por isso muita gente escolhe lá. Eu encontrei apartamento lá por volta de R$1.300, mais ou menos. E tem também a Consolação, que é o bairro onde fica a famosa Rua Augusta, né? Que com certeza todo mundo já ouviu falar, onde tem vários bares, restaurantes e baladas pra todos os gostos, né? Ali também tem o shopping Frey Caneca. Também é próximo de onde tem a Faculdade Mackenzie, vários campos da faculdade, uma região muito universitária. E você encontra apartamento por ali, no mínimo, assim, por aí uns R$1.300. E ali, próximo da Consolação, também tem os bairros de Engenópolis, Bixiga, Bela Vista, que são com a vibe parecida ali da Consolação. E essa é uma região que tem uma vida noturna muito forte. Então, à noite, é sempre bom andar, prestar atenção e ter cuidado. É um lugar muito legal pra morar, tá perto de tudo. Mas é importante sempre ficar na atividade. Em relação à locomoção, o centro é, com certeza, um dos melhores lugares pra se morar. Lá tem ônibus pra maior parte dos lugares de São Paulo. E, dependendo do bairro que você escolheu, você vai ter entre algumas linhas de metrô pra poder pegar. Por exemplo, ali perto da Sé, é a linha 3, vermelha. Que eu já falei até aqui no outro vídeo da Zona Leste, que é bem cheia. Aqui próximo, mais da Avenida Paulista e tal, porque as estações são na Avenida Paulista, né? E você vai descer um pouquinho pra chegar, dependendo de onde você for escolher o bairro e tal. Mas é sempre descendo. Pode ser a linha 3, verde, ou a linha 1, azul. Como eu falei no outro vídeo lá da Zona Leste, a linha 3, vermelha, é muito lotada. É a linha de metrô mais lotada de São Paulo. Mas, também já falei isso aqui no canal, aqui o transporte, no geral, ele é bem cheio. Todos os metrôs que eu peguei, a maioria deles estavam bem cheios, tá? A linha 1, que é azul, que eu falei, é uma das primeiras de São Paulo. Então, às vezes, dá problema. E a linha 2 é de todas, todos assim, perto do centro, que eu acho mais tranquila. Lá também tem muito ônibus, mas, como eu falei, fica cheio e tem trânsito. E, cara, a coisa mais importante que você precisa saber antes de se mudar pro centro de São Paulo. Aqui é tudo ladeira. A Avenida Paulista fica no topo, e aí o centro vai descendo a Avenida Paulista. Eu acho que quem não é de São Paulo, não imagina que vai ter tanta ladeira nesse lugar. Eu, a primeira vez que eu vim pra cá, eu fiquei chocada, eu fiquei, tipo, cara, não é possível que tenha tanta ladeira aqui. E, então, tudo aqui próximo do centro é bem provável que seja ladeira. Então, dá uma olhada. No Google Maps tem uma opção lá, quando você estiver, sei lá, pesquisando, você consegue ver a elevação do lugar que você vai morar até determinado ponto. Então, eu recomendo colocar, por exemplo, a rua do apartamento que você está escolhendo e o metrô mais próximo. E aí você vai ter uma ideia, mais ou menos, da elevação que tem da sua casa até lá pra ver se vale a pena e se você está afim de subir ladeira todo dia ou se você prefere esperar um pouco ou procurar mais até encontrar um apartamento um pouco mais próximo, um pouco mais pra cima. Em relação ao rolê, o centro tem uma vida noturna muito forte, né? Como eu já falei, a Rua Augusta tem restaurante, tem barzinho, padaria, que aqui as padarias vendem cerveja, né? E até mesmo um open bar que serve bebidas de qualidade duvidosa. Então, realmente, tem pra todos os gostos. Tem litrão, tem restaurante chique, tem tudo. Então, é só dar uma pesquisada. É um lugar realmente muito atlético e muito legal nesse sentido. O centro é uma região muito mais comercial do que residencial. Então, como eu já falei, né? Tem muita coisa, além de vida noturna, tem biblioteca, tem museu, tem cinema de rua. Tem realmente muita opção pra você sair, se divertir e conhecer São Paulo. É uma das minhas regiões preferidas. Eu gosto muito do centro. Tô doida pra acabar tudo isso, a gente poder gravar na rua e eu poder mostrar as paradas legais pra vocês. É um bairro realmente muito interessante e que você consegue encontrar apartamentos com um bom custo-benefício pra estar próximo das coisas e também pagando um preço legal. Enfim, galera, é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender melhor o lugar que você quer escolher quando se mudar aqui pra São Paulo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Aqui a gente tá sempre dando várias dicas pra quem quer se mudar pra cá, falando das coisas legais que tem aqui, restaurante e onde você compra coisa, né? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários ou segue lá no Twitter, arroba jessicabrasil sem as vogais ou no Instagram, sp.partiu. Valeu e até o próximo vídeo.